Senhor Presidente, primeiro secretário, vereador Zé Nilton, segundo secretário e futuro presidente desta casa, vereador Daniel, companheiros vereadores, a imprensa aqui presente, meus senhores e minhas senhoras. Eu venho a esta tribuna aqui, senhor presidente, para agradecer aos nobres pares desta casa, porque na reunião passada eu estava ausente e foi aprovado dois requerimentos meus, né, importantes para o nosso município, onde eu pedi a construção de uma escola, né, para Nova Limoeiro, para que fosse atendida de loteamento de Santana, Sinazinha, Morada Nova, né, e outras comunidades ali, bem próximas, né. O requerimento foi aprovado, mesmo com a minha ausência, eu queria agradecer aos pares desta casa por esta aprovação. Outro requerimento meu foi a questão do saneamento e calçamento da rua Henrique Sivirino, né, que fica no loteamento Portal Limoeiro, onde ali eu venho insistindo com aquele requerimento, porque na gestão passada foi assinada ali uma ordem de serviço na frente do mercado do Dr. Josias, para construção daquele saneamento e calçamento, e a gestão não construiu. Então eu venho insistindo, né, com esse requerimento, né, e vou insistir sempre, até que ele seja concluído. Mas tem um requerimento, companheiros vereadores, mais importante, que eu venho insistindo nesta casa, é a questão de uma nova captação de água para o nosso município. Eu não sou engenheiro, mas não precisa ser engenheiro para a gente entender um pouco das coisas. A tubulação que vem da barragem para o nosso município, hoje é como se fosse na grossura desse lápis, onde o nosso município hoje precisaria de uma tubulação na grossura deste microfone que eu estou usando. Vocês vejam bem a diferença. Então não adianta botar bomba, botar duas, nem três, porque a encanação não suporta. Aquela encanação, a capacidade dela foi para de 20 anos atrás. Então eu venho insistindo com esse requerimento para uma nova captação, onde ali, no rio Cotuguba, a represa da barragem, ela volta todinho perante o rio Cotuguba, porque o nível do rio Cotuguba é mais baixo do que o nível do Caparib. Então a água está bem próxima, a gente está ali, é apenas 3 quilômetros de distância, né, fazendo a nova captação dali, passa do distrito industrial, que nem uma empresa, no momento, quer se instalar ali porque não existe água, e em seguida fazer um novo tratamento ali, no parque de exposição. É um requerimento que eu vou insistir sempre com essa nova captação, não é competência do gerente municipal, do gerente regional, e sim, do governo estadual, certo? É uma obra onde o limerente precisa há muitos anos. Há poucos dias, se comentava nas redes sociais, no programa do companheiro Gonçalves Filho, onde se falava que teve, assim, um... foi um incêndio criminoso ali na estação de tratamento. É uma maneira que todos nós sentimos, né, porque foi um incêndio programado, a pessoa que fez não sabia o tamanho que ia prejudicar a nossa população com a falta d'água durante aqueles dias. Mas eu quero dizer a vocês que crime é o que a COPEZA vem fazendo com a nossa população, certo? Eu não culpo o gerente da cidade, não culpo o gerente regional, e sim, o governo do Estado é culpado hoje pela falta do abastecimento d'água de nossa cidade. Há poucos dias, se colocou a emenda para o abastecimento d'água de Machado, Há anos atrás, aquela água de cirigir é do nosso município. A propriedade é nossa. Foi adquirida pelo coronel Francisco Heráclito do Rego e doada ao nosso município. Aí é crime a COPEZA colocar aquela água para outro município. Isso aí é um crime, certo? O governo, quando quer, ele faz. Isso está na hora do nosso município. Quando a pessoa não está satisfeita, tranca as porteiras. Está na hora do nosso município trancar as porteiras para essas pessoas que vêm aqui puxar o voto e depois dar as costas ao nosso município. O governador, quando quer, ele faz. Eu tenho um exemplo aqui que os mais velhos se lembram. a sonhada a ponte do Juá, que quando eu era criança se falava que ia ser do beco do ginásio, em seguida foi feito perto ali da rodoviária. Aquela ponte, quando o esqueleto já estava todo pronto, o rio Caparib deu uma cheia e derrubou o esqueleto. Mas o governo queria fazer aquela ponte em Limoeiro. E o governo Moro Cavalcante armou um palanque bem próximo à construção da ponte e disse o Caparib levou, mas eu vou construir ela de novo. E construiu. O governo quando quer, faz. Quando ele não quer, não faz. Então, eu chamo a atenção não dos companheiros vereadores, mas dos nossos limoerenses. Vamos trancar as porteiras para essas pessoas que vêm aqui puxar o voto e depois dar as costas e não faz nada pelo nosso município. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.